Manda pá, anda pá, anda pá ela É o terror do YouTube Com concorrência passa mal Branquinho, Smith, ele é sinistro Te mete, te mete, te mete aqui Branquinho, Smith, ele é sinistro Sucesso internacional Mais um índice que convocou Andando pra geral Fica no tuca, não soca no pau Manda pá, anda pá ela Branquinho, Smith, ele é sinistro Tá andando com muita força Manda pá, anda pá, anda pá ela Manda pá, manda pá, manda pá ela Manda pá, manda pá, manda pá, manda pá, manda pá ela Manda pra ela Branco e o espichê Branco e o espichê Manda pra ela Branco e o espichê